Se a escuridão total lhe incomoda, ou se você precisa de uma sinalização bem suave, conheça a luz noturna automática Margírios. Ela acende automaticamente quando o ambiente escurecer, emitindo uma luz branca, quente e agradável. E apaga quando estiver claro, oferecendo assim conforto e segurança. Ideal para quartos de crianças, de idosos e outros ambientes de repouso. Simples e prática, é só apertar o botão liga e plugar em uma tomada 110 ou 220 volts.